Hoje vamos fazer essa delícia de abacaxi que derrete na boca Pra começar no liquidificador vamos colocar 200ml de água quente Uma gelatina no sabor de abacaxi E bater por 2 minutos De qual cidade você está assistindo? Deixe aqui pra mim nos comentários Agora vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E uma garrafinha de 200ml de leite de coco E bater novamente por 3 minutos Despeje em um recipiente E leve para a geladeira por 3 horas A nossa sobremesa já gelou E pra decorar e dar um toque especial Vamos acrescentar coco ralado Essa combinação de abacaxi com coco não tem erro Fica perfeita Faça essa receita e me conta o que achou E esse é o resultado final Hummm, fica uma delícia Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais receitas Obrigada por assistir e até o próximo vídeo Obrigada por assistir e se inscreva no canal